Apesar de crerem que a alma é capaz de sobreviver à morte, continuando viva em um estado desencarnado, os conservadores também aguardam a ressurreição futura. Não é ressurreição do corpo versus sobrevivência da alma. Antes, ambos são etapas distintas no futuro da humanidade. Monismo. Os pontos em comum entre a concepção tricotomista e adicotomista excedem...